Olá, estamos com você mais um dia com a Palavra de Deus. Este é o programa Abrindo a Bíblia, um programa da Palavra e hoje nós vamos refletir um pouco em uma passagem que Jesus fala aos seus discípulos em João capítulo 14. Palavras dele, palavras de Jesus. Teremos então uma breve reflexão em João capítulo 14. Nós podemos dizer que hoje essas palavras, elas também, claro, a Bíblia toda, ela é atemporal. Ela transcende o tempo, não é? A palavra, claro, aconteceu numa época, foi falado, mas hoje essas palavras cabem muito bem no nosso coração. Palavras de conforto, palavras que nos alentam, aonde ele fala, não se turbe, não preocupe, não se estresse, não fica ansioso, não fica, sabe, o coração preocupado. Palavra muito forte nos dias que nós estamos vivendo. Precisamos ouvi-la. Então hoje, com certeza, Deus marcou esse momento com você e hoje Ele quer que você venha a ouvir essa palavra. Palavra dele registrada no Evangelho de João capítulo 14, tá bom? Eu convido você a estar comigo, minha Bíblia já está aberta. Eu gostaria que você também refletisse um pouco nesta passagem que hoje todos nós precisamos ouvir. Este programa é um oferecimento da Igreja Evangelica Assembleia de Deus no Amazonas. Uma igreja atuante, uma igreja abençoadora, visionária e missionária também. Você poderá ter mais informações aí no site que está na tua tela, para você acessar, conhecer um pouco melhor a IEADAM. Este programa também é um oferecimento da Faculdade Boas Novas, uma faculdade de excelência na cidade de Manaus, referencial. e você poderá conhecer os cursos que estão sendo oferecidos pela Faculdade Boas Novas. E aí na tua tela também tem toda a informação através do site e o número aí de contato também. Este programa é um oferecimento da IEBN, o Instituto de Educação Boas Novas. E claro, este programa é você que como um semeador abençoa, oferta, que tem um coração voltado para o reino, que está hoje abençoando não só de uma maneira geral, mas também este ministério. Você está então nos dando esta oportunidade de estarmos aqui levando a palavra de Deus. Deus, que o Senhor te recompense, te abençoe e que também venha a prosperar, não somente a tua vida financeira, mas também a tua alma, a tua família, tudo que você colocar em tuas mãos. Amém? No final deste programa nós vamos orar com você. Então você já pode ligar para nós, fazer uso deste número que está na tua tela. Você vai ligar e nós vamos estar em oração por você. Você pode ligar, nossos atendentes são pessoas amáveis, vão te tratar muito bem, vão ouvir, vão anotar o teu pedido e aqui no estúdio nós vamos levantar no final do programa um clamor pela tua causa. Sabe por quê? Porque nós cremos que Deus, Ele ouve quando a gente ora. Deus ouve a oração e o clamor dos seus filhos. Nós vamos também não esquecer de adorá-Lo, de louvá-Lo, porque isso também é muito importante. Abre o céu sobre nós, quando nós louvamos Deus, quando a gente agradece Ele. Sabe, às vezes a gente fica tão desejoso, a gente fica pedindo o Senhor, suplicando, mas é tão importante adorar, louvar a Deus. Muitas vezes a gente não entende que essa adoração e esse louvor sincero, genuíno, que reconhece a grandeza de Deus, já vai abrindo os céus sobre a nossa vida. Sabe, o louvor, a adoração é o segredo da nossa vitória. Então pense nisso hoje, quando você for orar, comece com adoração, com louvor, porque Deus é digno, tá bom? Mesmo você e eu passando por lutas, passando por dificuldades, quero te dizer algo, Deus continua no trono, Deus continua no total controle deste mundo, inclusive da tua circunstância e da minha. Nada foge do controle de Deus, amém? Nós vamos agora para o nosso intervalo e nós vamos voltar daqui a pouco mais com você, numa breve reflexão e antes da reflexão, uma breve palavra de indignação pelos acontecimentos que aconteceram agora domingo passado. Eu gostaria de comentar um pouco com você sobre isso, daqui a pouco mais nós voltamos. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.